E hoje o nosso unboxing e review tá muito mágico, nós vamos abrir a Bellatrix e o Sirius. Aê, olá colecionadores, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV. Hoje é dia de lançamento aqui no canal, nós temos dois bonequinhos dos filmes aí do Harry Potter que me surpreenderam porque eu achei que a parceria com a Mattel tinha acabado, porém fui surpreendido com dois novos bonecos, então já resolvi comprar porque eu tô querendo completar essa coleção e nós vamos abrir e mostrar todos os detalhes pra vocês no vídeo de hoje. Eu não sei falar pra vocês muito sobre esses dois personagens que estão aparecendo aqui pra vocês porque eu, como falei, eu não sou fã dos filmes, né? Nós temos dois vídeos aqui no canal, inclusive eu vou deixar aqui nos cards, tá? No qual eu mostro aí alguns bonecos da coleção Harry Potter. Eu vou trazer eles sim em outros quadros do canal, né? No caso a coleção completa pra vocês verem, beleza? Porque nem todos eu gravei vídeo, né? Então esses dois bonequinhos eu tava esperando bastante tempo pra ter eles e chegou, eu já tô gravando aqui pra vocês no exato momento que bateu aqui na porta do entregador, já corri aqui pra gravar pra vocês. Se você está chegando agora aqui no canal e gosta do nosso conteúdo, lhe convido a se inscrever aqui no canal, deixar o likezinho e também o seu comentário, lembrando que aqui no canal nós temos vídeos todas as quartas-feiras e aos domingos ao meio-dia em ponto, lá do Britânico, então para não perder nenhum vídeo, ative as notificações. E lhe convido a me seguir nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo, lembrando que lá no TikTok nós temos unboxing e review, ó, muito antes de vir aqui para o YouTube, assim como eu faço lives, mostrando a minha coleção e conversando com vocês diariamente. Se você quiser também pode me seguir no Instagram e na página oficial aqui do canal lá no Facebook. E sem mais enrolação agora, a gente vai passar para o cantinho do review pra mostrar todos os detalhes desses dois bonequinhos pra vocês, então bora pro cantinho! Já estou posicionado aqui com esses dois bonequinhos e pronto pra mostrar todos os detalhes da embalagem antes do nosso unboxing, beleza? Então gente, eu não vou me atrever a falar o sobrenome dos bonecos porque eu fui muito criticado nos vídeos anteriores de Harry Potter por falar o nome dos personagens e tudo errado. Então eu só vou colocar pra vocês aqui o nome da Bellatrix, tá? Nós temos aqui como se fosse uma bandeirinha, temos aqui o brasão, né, da escola, acredito eu, dos filmes, tá? É toda em acertato, aqui temos a imagem da atriz, que sim, eu achei ela bem parecida com a boneca. Aqui temos então o logo do Harry Potter, beleza? O logo da Mattel também, ali, informações ali de perigo, né, e que é boneca para crianças acima de 3 anos, beleza? Nas laterais, em cima não temos nada, ok? Aqui na verdade nós temos aqui em alto relevo Harry Potter, que eu acho maravilhoso, tá? Essas caixas são bem fáceis de abrir e aqui na parte de trás, então, nós temos ali a figura, né, dos bonecos da coleção, aqui da personagem que vem nesta caixa e aqui dos outros bonequinhos da coleção, beleza? E aqui informações de fabricação. A caixa do Sirius também, ela é exatamente parecida, esse boneco, ele é bem pesado, tá? Ali também temos a bandeirinha, aqui temos a imagem do ator e sim, eu acho ele bem parecido com o boneco. Ali novamente Harry Potter, né, ali informações de fabricação e aqui na parte de trás também temos a imagem do personagem em destaque e aqui personagens da coleção, beleza? Esses bonequinhos aqui, eu acho eles muito maravilhosos assim, por isso eu decidi colecionar eles. Então, minha gente, agora eu vou remover os bonequinhos da caixa e já volto para mostrar os detalhes para vocês. Por aqui já está tudo pronto para começar mostrando todos os detalhes sem mais enrolação. A gente vai começar mostrando então os detalhes do Sirius, tá gente, que é um bonequinho muito lindo. Os stand-offs não acompanham, tá gente, então só para vocês saberem. Aqui começando pelo rosto dele então, ele tem os olhos azuis, a sobrancelha, o cabelo e a barba são castanho, puxado por um loiro escuro, beleza? O cabelo dele é esculpido, é um detalhe que particularmente eu não gosto muito, porém como os bonecos são extremamente parecidos, na minha opinião, com os atores, Então, nesse fato não me incomoda muito, beleza gente? O boneco, ele vem com este casaco verde maravilhoso, tá? Aqui dentro para vocês verem como é que ele é. Eu vou remover aqui essa parte aqui só por cima, para vocês verem que ele está com algumas... Ah, ele é costurado ali, gente, então eu não vou poder tirar... Olhem só, olhem só os detalhes, que engraçado desse boneco, gente. Tudo bem que eles são baratos, né, mas aqui a qualidade é meio complicada, né? Ele vem com um coletezinho por baixo e com uma golinha aqui, como se tivesse uma camiseta social por baixo, tá? Porém é tudo costurado junto, né? Então aqui, ó, pode ver que é como se fosse uma regata. Aqui na parte de dentro, ó, a gente não tem continuação, então se você não tem como tirar só o casaco. Se você tirar o casaco, você vai ter que descosturar esse coletezinho aqui, né? E aqui não tem outra camiseta por baixo, então é uma peça única, tá? A gente engana muito bem, por sinal. O boneco vem com este cintinho, né? O cinto marrom aí bem bacana. E aqui na parte de trás tem a presilha para você tirar, tá? Ele vem com esta calça escura, super bonita social, beleza? A calça assim tá bem feitinha. E com esse sapatinho social marrom aqui também, que tem essa aberturinha aqui na parte de trás para você poder remover com maior facilidade. Gente, eu ainda tô meio chocado com esse detalhe aqui do boneco, né? Mas como são bonecos baratos, então até não dá para exigir muito, né, qualidade. Se fosse um boneco collector, seria meio complicado. Eu já vou falar das articulações dele, então. Ele tem articulação na cabeça, tá? Nos braços, nos cotovelos e nos punhos, tá? Até que ele é bem articuladinho, tá? Ele tem articulação, então, nos joelhos, beleza? E somente essas são as articulações dele. Maravilha, esse bonequinho aqui é bem bonito, porém os detalhes me deixam um pouco impressionado, gente. Eu confesso para vocês. Agora vamos para a nossa Bellatrix, que eu confesso, quando eu vi ela pessoalmente também me decepcionei um pouquinho pela qualidade, porque nas fotos parecia uma coisa e pessoalmente parece outra. Mas tudo bem. Vamos começar mostrando, então, o rosto da boneca Bellatrix. Ela tem essa maquiagem bem bonita, tá? Ela tem os olhos ali em cinza, a que soma da celia é castanha, a boquinha meia nude. Ela tem esse rosto meio quadradinho, que nem da atriz, beleza? A boneca vem com esse cabelo, que eu acho que é o detalhe mais bonito dela, tá? Que é um cabelo todo crespinho, assim. Tem essa mechinha branca aqui, que eu achei bem bonitinha. Aqui tem como se fosse uma tiarinha, ó, gente. Vocês estão vendo bem, tá? Tem como se fosse uma tiarinha ali. Ela tem essa franjinha também, que é super bonitinha. Tá? E o rosto da boneca eu gostei bastante do rostinho dela. Ela tem esse colarzinho ali, que tem a forma de um esqueleto de um animal, que eu não sei definir muito bem qual é agora. Tá? Esse vestido dela foi o que me decepcionou um pouco, tá, gente? Pela qualidade dele, o tecido dele parece meio que um TNT, até confesso pra vocês. Tá? Nas fotos eu não imaginava que aqui fosse tecido também. Tá? Então aqui é um tecido, ó. Ele é todo junto, assim como nessa parte aqui, é todo junto. Beleza? Então isso me decepcionou um pouco, mas ele tem duas camadas aqui. A segunda camada tem uma outra estampa, que é até bem interessante, né? Um detalhe bem bacana também. O tecido, essa parte de cima, ela é meio transparente. Ó, vocês estão ali meus dedos ali. Então dá esse detalhe bem bacana pra boneca, tá? Vou mostrar melhor aqui. Essa parte aqui sempre é legal, que tem tipo como se fosse um corino. Tá? Aqui. Ele tem velcro na parte de trás pra você remover. Beleza? Então tem esses detalhes aqui na estampa, ó. Que são bem bonitas. Aqui no corpetezinho dela também tem detalhes como se fosse costura. Que eu achei bem incrível. O legal que ela vem com esse outro acessório que vem preso aqui por duas costuras, tá? Que seria um porta-varinha, digamos assim. Vamos colocar... Ah, que a varinha dela tá aqui na... Tá presa na mão. Tá? Mas é pra você botar a varinha dela guardada ali naquela parte. Eu achei bem bacana esse detalhe. Beleza? E a Dol vem com esses sapatinhos de bruxa, o que eu achei muito incrível e muito bonitinho, tá? Eu gostei bastante dos detalhes dele, né? E é um sapatinho ali com abertura na parte de trás. Gente, agora eu vou mostrar então as articulações da bonequinha pra vocês, que são as mesmas do boneco, tá? Aqui na cabeça, tá? Nos cotovelos, nos punhos, nos braços, né? E também a articulação nas pernas. Beleza? Então pra você brincar aí, o bonequinho tem bastante movimento. Não é um movimento made to move pelos colecionadores que gostam, porém a boneca tem bastante movimento sim, tá? Eu acho que você tem que cuidar pra botar o stand aqui, porque senão você pode acabar estragando a peça da roupa, porque é uma peça bem frágil mesmo, é como se fosse um plástico, né, gente? Então tem que ter bastante cuidado. Então esse foi o nosso review dos dois lançamentos de hoje. Agora nós vamos pontuar os bonecos e finalizar o nosso vídeo. Já estou de volta e pronto pra pontuar os dois bonecos. Gente, eu vou começar então pelo Sirius, tá? A minha pontuação pro Sirius é nota 8, tá? Até eu vou deixar a bonequinha aqui pra mostrar pra vocês. Então, pelo fato de que, tá? Eu não gostei desse detalhe aqui da roupa ser inteira, não ter um acabado, né? Achei que foi um descaso até, pra você que quer brincar, quer tirar, essa parte aqui em ter um descaso. Até olhando aqui agora, ó, gente, ele tem um velcro aqui na parte da frente, pra você poder remover a peça toda de roupa, beleza? Porque atrás nós não temos um velcro, né? Então é um detalhe que realmente me pegou de surpresa. E um detalhe também que eu não gosto, como eu comentei com vocês, é o cabelo esculpido. Então, por esta razão, a minha nota para o Sirius é nota 8. Agora vamos pegar aqui a dona Bellatrix, tá? E pra mim, na minha opinião, a Bellatrix é nota 9, tá? Acho que sim, a roupinha me decepcionou um pouquinho, né? Até um detalhe que eu não mostrei melhor pra vocês são as varinhas que acompanham os bonecos, tá? Então ela vem com esta varinha, que até ela é meia tortinha aqui, ó, tem esse formato. E o seu Sirius vem com uma varinha mais retinha, ó, beleza? Bellatrix é nota 9. E eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Beleza, gente? Então a gente se vê nesta quarta-feira, ao meio-dia, com mais um quadro exclusivo pra vocês. Então até lá, gente. Um grande beijo. Tchau!